Oba, que gostoso que você tá aqui com a gente na programação do SBT. Agora que você tá super bem informado, você continua as suas tardes aqui comigo com o SBT e você. E dá uma olhada, hein? Os assuntos de hoje estão bons demais. Veja. Hoje tem muitos bebezinhos no SBT e você. Vamos falar sobre o Baby Sling, um tecido para segurar o bebê. E também sobre as fraldas. Tem muita arquitetura. E no quadro Mundo Pet, vamos até o zoológico. Bora começar a SBT e você de quinta? Bora começar! Vamos lá, agora tem merchan do Saúde Cap pra você. Eu quero te falar o seguinte, quero te lembrar. Pra você comprar o seu título de capitalização, o Saúde Cap Filantropia Premiável. Por quê, gente? Você pode ceder o direito de resgate e ajudar o Hospital do Amor que fica em Barretos. Agora a gente vai conferir os prêmios da semana. Ainda dá tempo de você comprar, viu? Ó, no Super Giro são 20 prêmios de 3 mil. No primeiro prêmio tem 10 mil reais. No segundo tem 15 mil. No terceiro prêmio tem 20 mil reais. E no quarto prêmio tem um Renegade, mais uma casa pra você concorrer. Então presta atenção, hein? Quem mora aqui na região, em São José do Rio Preto, tem que aproveitar, comprar o seu título, preencher corretamente todos os campos. Depois acompanhar o sorteio dia 22 de setembro aqui no SBT. E ó, tem uma super novidade. Você pode baixar agora o aplicativo do Saúde Cap aí no seu celular. Vai lá na sua lojinha, na sua Play Store, acha lá o Saúde Cap e baixa. Porque fica muito mais fácil pra você conferir as dezenas, pra você comprar, tá bom? Você pode também ler o regulamento em saúdecapregião.com.br ou ligar no 173212 9034. E hoje, gente, é quinta-feira. Hoje é dia da caneca da mira. E que tal você aí, casa, ganhar essa caneca aí com a caricatura que você quiser? É, pois é. Pode ser do seu filho, pode ser aí do seu cachorrinho, né? É só você ficar ligadíssimo no programa o tempo todo. Seguinte, vão aparecer aqui embaixo nessas letrinhas, ó, três palavras mágicas durante o programa. Essas palavras vão formar uma frase. Daí você pega essa frase, manda aqui pra gente nesse WhatsApp com o seu nome, com a sua cidade. Tudo bonitinho, bem arrumadinho. Primeiro que mandar tudo certinho, primeiro da nossa lista, ganha a caneca, é presente do SBT e você. Combinado? Então, tá valendo a partir de agora. Boa sorte pra vocês. E olha, gente, hoje nós vamos conhecer um método chamado higiene natural. Pois é, você que é mamãe, você que tá gravidinha, você que conhece alguém que acabou de ter bebê, esse método é muito interessante e legal pra quem tiver esse tempo de ficar com a criança em casa. Bom, vamos dar uma olhada na matéria pra entender direitinho. A higiene natural consiste em interpretar os sinais que o bebê faz quando quer fazer cocô ou xixi e facilita tirando a fralda dele nessa hora. Higiene natural consiste no atendimento das necessidades fisiológicas de evacuação dos bebês. É apenas um atendimento. Não é condicionamento, nem é desfraude e nem visamos o controle esfinteriano. A gente aprende quais são os sinais de evacuação, tal qual o bebê sinaliza que ele tem fome ou que ele tem sono. Se você não sabe, aqueles sinais te parecem cólica, te parecem refluxo, te parecem problemas com sono ou dificuldades com amamentação. Se você consegue já identificar esses sinais, eles ficam muito nítidos e muito fáceis de você ver que aquilo é um xixi e aquilo é um cocô, por exemplo. Bom, o bebê não tem assaduras, não tem constipações, não tem cólicas, não tem sono pingado, não tem dificuldades com amamentação. Ou seja, no que melhora? Tudo. Porque aí você vai ter um bebê sem assadura, sem cólica, sem constipação, que dorme a noite inteira, que mama bem no peito da mãe, que se comunica bem, que fica mais calmo. Então, os benefícios são imensos, né? Tanto comportamentais, quanto psicológicos, emocionais e também na questão familiar, né? Da conexão, pais e filhos, na questão da economia familiar, que você economiza com lenços umedecidos, pomada antiassadura, remédios para cólica. O uso das fraldas também é reduzido. Os benefícios realmente são muitos. Eu vi, assim, que era uma forma de possibilitar que o bebê, desde pequeno, pudesse eliminar, né? Fazer as evacuações de forma mais limpa, né? Que não fosse ali na fralda também, causando assaduras, cólicas, e que isso traz uma série de benefícios. E aí, o que eu percebi, que outras crianças, que as mães não faziam dessa forma, pediam a fralda para colocar para poder fazer o cocô. E isso acabava sendo muito diferente, né? A criança, ela ficava condicionada a sempre fazer na fralda, que foi a forma que ela aprendeu, desde bebê. Logo, eu posso estar começando para, quanto antes, melhor eu conseguir desfraudar, né? Sabendo que é algo que traz tantos benefícios para o bebê, no caso. Pois é, gente, esse método aí é muito bacana. Eu tenho várias amigas que conseguiram fazer, desde que o bebê, desde as primeiras vezes, né, que elas tentaram em casa, elas tiveram sorte. Esse é um dos assuntos que a gente vai falar aqui no SBT e Você de hoje. Mas, olha, você sabe aí de casa que o SBT e Você é um programa que acontece ao vivo. Ou seja, essa matéria que você viu, não. Essa matéria foi gravada, né? Mas tudo que está aqui no estúdio com a gente é ao vivo. E hoje nós convidamos uma pediatra, ela teve algum problema e ela não veio no estúdio para falar a respeito desse assunto. Então, eu prometo para vocês aí em casa que depois eu vou fazer um outro programa aprofundando um pouquinho mais a respeito disso, porque deve ter acontecido algum imprevisto para ela e ela não nos avisou e não atende o telefone também. Mas, mas, olha quem está aqui do meu lado. Olha que coisa mais fofa do mundo. É a Fernanda Missiagia, que é a mãe do Igor. Tudo bom, Fernanda? Tudo bem. Obrigada por você ter vindo, viu? Eu gostaria desse convite. O Igor estava mamando até agorinha, até 30 segundos atrás aqui. Olha lá! É o Igor que está lá, é? É? Quanto tempo tem o Igor, Fernanda? Um ano e cinco meses. Um ano e cinco. Por um acaso, você fez a higiene natural com o Igor? Infelizmente, não. Na época, quando ele nasceu, eu não tinha essa informação da higiene natural, mas depois eu fiquei sabendo da informação. Até tentei algumas vezes, mas primeiro por uma questão de disponibilidade minha, mas e também, porque como eu acredito, né? Que como eu não comecei do início mesmo, de quando ele era tão novinho, ele não teve essa facilidade. Tentei algumas vezes, senti dificuldade, e um pouco também de falta de informação sobre o assunto, e acabei não conseguindo fazer a higiene natural. É, é o que eu falei, precisa ter tempo, né, gente? Precisa ter essa disponibilidade pra estar o tempo lá todo com o nenê, que a hora que ele quiser fazer o número um, o número dois, você levar até o banheiro, né? Mas depois que você pega essa manha, né, de fazer, fica muito legal, porque primeiro que o nenê não usa mais fralda, né? Então, já é um gasto a menos, né, e ajuda aí a natureza. Vou fazer depois um programa falando sobre isso, tá bom, galera? Tá! Vamos falar do sling, a Fernanda tá aqui pra falar disso. O sling é também um negócio que eu acho muito legal. Vamos botar uma foto aí pra você saber do que eu tô falando, ó. Sling é esse tecido aí, Fernanda? Isso. Na verdade, o sling, eles são carregadores de bebê. E aí existem vários tipos de sling, né? Nós temos esse que tá mostrando, que é, pra mim, o melhor que tem, e um dos mais interessantes, que é o wrap sling. Que é um pano grande, basicamente, comprido, que a gente consegue fazer vários tipos de amarrações com o bebê. Entendi. Mas existem outros, existem o de argola, que é um que já tá um pouco mais pronto, algumas mães acham mais práticos. Você sempre usou? Sempre usei. Eu coloquei o sling a primeira vez no Igor na maternidade. É mesmo? Assim que ele nasceu. Porque eu já ouvi falar que tem umas mães que não se adaptam com o sling. Elas, sei lá, ficam receosas do neném cair, descorregar. Tem esse perigo? Não, não tem. A não ser que amarre ele errado, né? Exato, a não ser que você amarre errado. Eu tive uma vantagem, né, de ter uma doula comigo durante o parto do Igor. Então, logo depois do parto, eu já tinha ganhado esse sling, e ele já, a minha doula já ensinou a amarração, e eu já fiz a amarração com ele na maternidade. Então, não tem perigo. Se você amarrar ele corretamente, ele não tem perigo. Ele é muito confortável para o bebê e pra mãe também. Você acha que traz uma independência para essa mãe poder ficar com as mãos livres? Todo jeito. Você pode fazer tudo o que você quiser ali e numa boa, né? Sim. Eu já, para você ter ideia, eu já fiz, inclusive, massa de pizza com o Igor no sling. Tá brincando? Sim, porque ele dá uma autonomia mesmo, né? Porque o bebê fica amarrado, você fica com as mãos livres. Então, você consegue, principalmente no início, onde o bebê, ele não tem, agora, com essa idade, eu ainda uso o sling comigo. Ainda usa? Sim. Caramba! Ainda uso. Agora, nessa idade, ele já tem essa, né, de não ficar parado o tempo inteiro. Então, eu não consigo fazer tantas coisas, porque ele quer mexer no que eu estou fazendo. Certo. Mas, para andar na rua, é muito mais fácil que o carrinho, por exemplo. A gente gravou esses dias aí, é? Exatamente. A gente gravou esses dias o bebê canguru, né? Depois, você pode rever lá, acessando a nossa plataforma, que é o teladois.com.br. E o canguru, o método, né, um dos métodos, uma parte do método, é colocar realmente o neném aqui, para ele ficar no calorzinho da mãe, ele lembrar de quando estava na barriga, pele a pele. Você acha que o sling também tem um pouco disso? Com certeza. Ele continua te trazendo essa sensação de que ele ainda está ali dentro da barriga? Sim, e não só para a gente, mas principalmente para o bebê. Porque o sling, ele traz exatamente a sensação do útero para o recém-nascido. Porque ele é um espaço apertadinho, próximo ao peito da mãe, então o bebê consegue escutar o batimento cardíaco da mãe, assim como dentro do útero. Como estava na barriga. Tem o calorzinho, né? Eu falo que aqui no calor de Rio Preto, quando eu fazia o sling com o Igor, eu sempre deixava ele só de fraldinha. Então, eu acabava fazendo também esse contato pele a pele, que é muito importante para a criação de vínculo, para a segurança do bebê, né? E daqui a pouco a gente vai pôr o sling. Com certeza. Combinado? Você vai ensinar para a gente como é que põe aí, tá? Você aí em casa pode ficar ligadinho. Se você ainda não usou, você pode começar a usar agora, porque é uma ótima opção. Já volto aqui, tá bom? Já volto, Igor. Vamos brincar ali com a almofada, ó, com o piruzinho ali. Muito bom. Gente, vamos aumentar o consumo de peixe? Que tal? Vamos lá? É uma ótima opção, né? Para quem tem aí, que busca uma alimentação saudável, comer melhor, não é verdade, gente? É muito importante incluir o peixinho na alimentação da criança, desde cedo, né? Para a criança se adaptar a comer sempre o peixe. E olha, o teor de gordura dos peixes em geral, ele é muito baixo. E ele é rico em nutrientes e minerais. Então, quando a receita é boa, gente, fica uma delícia, né? Dá uma olhada o que eles trouxeram aqui hoje para mim. Você já sabe o que eu estou pensando, né? O Sede Casa também já está pensando no que eu estou pensando, né? Ó, peixinho fritinho assim, aperitivinho, molhinho, limão. Pois é, ó. Vou te dar mais uma boa notícia. Em setembro, acontece o mês do pescado da Marril, né? Em setembro, o preço de diversos produtos estarão bem mais em conta. Bem mais em conta mesmo, tá? Promoções realmente imperdíveis para você preparar receitas deliciosas para toda a sua família. Nas redes sociais da Marril, tem as receitas já, que já foram testadas, aprovadas pelos melhores chefes aí. E com diversos tipos de peixe e frutos do mar. Você pode revezar a vontade que não vai enjoar, viu? E você vai fazer o maior sucesso. Ó só a minha dica, hein? Amanhã, sexta-feira, que tal uma manjubinha ou um filezinho frito desses daqui? Ai, é demais, não é, gente? É, é filé de mapará e tilápia, sem espinhas. E olha que delícia, né? Aí você pode incrementar do jeito que você quiser aí. E se você vai ao supermercado, você tem que dar aquela desviadinha do açougue, sai do automático, sai do automático, sai do açougue e vai lá para o freezer, né? No supermercado, você vai encontrar a embalagem azul da Marril. Então, você pode levar o pacotinho para casa, congela bonitinho. É prático demais, está sempre ali e vai fazer o maior sucesso. Marril é garantia de que você vai levar para casa um peixe congelado de qualidade, tá? Com garantia, com procedência. Gente, só para lembrar, né? Na loja também da Marril, você encontra tudo fresquinho. Se você preferir, né, o peixe não congelado, você vai até a loja. Você pode preparar na hora, já vem limpinho para você, super bem conservado também, tá bom? E lá você vai encontrar os vinhos, os temperos, os azeites especiais e muito mais. É tudo muito delicioso. Se você não conhece, você está perdendo, viu? Mar e Rio Pescados, essa eu indico, nessa eu confio. Mar e Rio Setembro, hoje é dia de peixe. Então, corre lá. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta já, já. Ah, ainda hoje tem decoração, tem arquitetura, tem mundo pet. Eu fui no zoológico e me diverti muito lá em Rio Preto, viu? Então, te espero agora, meio-dia e trinta e quatro. Ó, meio-dia e trinta e seis, você fica ligadinho, porque eu tenho mais uma super dica para você, gente. É a dica Erilar Presentes, olha. Porque continua a promoção das panelas da linha Long Life da Erilar. São lindas, não é verdade, gente? Olha isso daqui. Aqui, elas estão todas em promoção, até cinquenta por cento de desconto em toda a linha. Olha isso, que panela bonita, que cabo seguro, o fundo super resistente, tá? Além de ter um design super moderno também, né? É um produto de qualidade, gente. É Erilar, né? E você sabe por quanto? Ó, essa daqui estava setenta e cinco reais, já estava barato. Agora baixou, trinta e sete e cinquenta. Dá para acreditar, mas é por tempo limitado. Então, corre para a loja para buscar a sua. Tem várias medidas, formatos. Você pode trocar suas panelas velhas por novas, gastando muito pouco, gente. Aproveite a promoção. A Erilar Presentes, além de toda a linha Erilar, né? Tem muitas opções também. A loja é linda, dá só uma olhada. É despojada, é arejada, é cheia de ideias por onde você passar de presentes e produtos úteis para a sua casa, para a sua copa e para a sua cozinha. Você pode fazer, inclusive, a sua lista de casamento, chá de cozinha, enfim. Tudo para quem vai casar, tá? Tem sempre promoções e muitas novidades. A Ângela acabou de chegar da A.B. Casa com um monte de coisa nova para a gente. Então, a loja fica na Andaló, facinho de estacionar, tá? Se der aquela vontade de um café diferente, gostosinho, você não precisa sair da loja não, viu? Você faz uma pausa para o café e conhece a Cafeteria Erilar, tá? Com todas as opções de produtos, com promoções. Você ainda toma um cafezinho gostoso e pronto. É só alegria, gente. Anota aí o endereço, se você for de fora, já está tudo aqui embaixo bonitinho para você. Tem o telefone para dúvidas também, 17-323-5-3100. 17-323-5-3100. Liga lá na Erilar agora e fala, eu assisti lá o programa da Mira. Já pode reservar uma panela que eu passo aí para comprar depois. Combinado? Aproveite, tá? E, ó, deixa eu te mostrar o brinco que eu estou usando hoje. Coisa mais linda do mundo, gente. Deixa eu arrumar o cabelo aqui, ó. Na 2. Olha só, que lindo. Todo cravejadinho, verdinho, delicado. E junto com o choque. Ah, e a hora que a gente vê o choque, a gente não sabe que ele vai cair tão bem, né? Aí combina com tudo e a gente adora. É da Fernanda Mazieiro Semi Joias, tá, gente? Eles estão comigo aqui, nossa, eu acho que há quase 4 anos. Eles entregam em todo o Brasil. Estão selecionando consultoras também. Você pode ganhar um dinheirinho e ser uma revendedora da Fernanda, tá bom? Todas as peças têm garantia de um ano. Então aproveite e entre no Instagram deles aí para você conhecer todas as peças, tá bom? Fê, um beijo e muito obrigada. E olha, tem mais novidade. Está rolando aqui em São José do Rio Preto o ICASA, que é uma amostra de arquitetura e decoração. E o Daniel Fileto foi até lá para mostrar como tudo ficou lindo. Pode mostrar o espaço aí. Olha, aqui é uma amostra de arquitetura e decoração. Tem muito paisagismo também. E muito entretenimento, porque nós focamos esse ano em café, spa urbano, restaurante que é um lounge, que chama Las Vegas. É uma amostra de 40 dias. Nós já tivemos 25 mil pessoas já passadas por aqui. Já pensou você morando num ambiente lindo desses? Só de visitar esse espaço não dá nem vontade de sair, Carlos. Graças a Deus, né? Nosso espaço está maravilhoso. O estúdio da Influencer veio na amostra de casa com uma proposta de bem-estar, né? O conceito de uma vida mais leve, um remanso, o verde, os materiais naturais. Então, esse espaço para essa mulher criativa, que viaja muito, é um lugar dela descansar e criar e gerar novas ideias, novos conceitos aí para as pessoas. E o que provoca tanto conforto assim? Eu acredito que a combinação dos materiais, né? Eu tenho aqui no espaço uma textura leve, tanto nos tecidos, né? Nós priorizamos o linho como um destaque, tanto no sofá quanto na cabeceira. A cor do rosê, que vem tanto na roupa de cama quanto nos detalhes dos acessórios. O espelho no bronze, que traz esse reflexo gostoso, né? É uma tendência também aí na decoração. E o verde, né? Esse verde abundante é maravilhoso. Agora eu vou conversar com um arquiteto de Rio Preto, que é um dos responsáveis por esse espaço aqui, que é o Bar Cervejaria e Lounge, né? O que você quis mostrar com esse espaço, Ricardo? É, nesse espaço realmente tivemos a intenção de mostrar as tendências da arquitetura para esse tipo de espaço, tá? Por ser um espaço Bar Cervejaria e Lounge, usamos muitas cores de tendências, acabamentos, iluminação, toda feita para esse tipo de espaço. E o melhor é que esse espaço, além de ser bonito, ele é funcional, né, Ricardo? Isso. A proposta inicial era para ser uma amostra, para ser o bar de amostra. E depois nós conversamos e resolvemos fazer ele funcional. O pessoal vem, quando fica sabendo que está funcionando, nem sai da amostra, nem vai para o shopping andar. Já pega, senta aqui, fica e se diverte, vem com a família, é muito legal, amigo, está muito legal. É a primeira vez que você visita aqui no caso? É a primeira vez que eu entro, me chamou a atenção pela beleza lá de fora, eu entrei e adorei. Então você gostou, o que você achou, assim, dos espaços? Maravilha, maravilha, daria para passar o time. Está lindo demais e o melhor de tudo, né, a gente consegue tirar cada ideia para fazer na nossa casa. E eu recebo a Cristina Mussi aqui no estúdio, ela é organizadora do ICASA, né, que é essa amostra de arquitetura e decoração. Lindíssima, primeiro de tudo, parabéns, Cris. Obrigada, Miriam, muito obrigada por estar aqui. Muito legal, muito legal, obrigada. Está muito lindo o teu estúdio, que eu falei, decorado impecável. Você acha que a gente decorou bem? Muito lindo, está demais. Um pôs um pedacinho, o outro pôs o outro, o outro pôs o tapete, a gente foi indo e tudo mais e saiu. Show de bola, bem acolhedor. Mas não chego nem aos pés do que tem lá nessa amostra de arquitetura, a coisa mais linda do mundo. Cris, me conta as novidades desse ano. Olha, para mim, esse ano foi muito importante para a minha vida, assim, porque nós conseguimos colocar água dentro do Iguatemi. Ah, que legal. E dentro do espaço, né? Então, o café funciona. Aí, o dono do café, que tem o Fredo no Iguatemi, ele também montou um café fora, que vai ser usado para fora. Aí, nós temos um lounge, que é um restaurante. É tudo novidade, isso dentro de um espaço que nós construímos como se fosse uma casa com essas dependências, né? E essas novidades, e assim, para mim, eu estou surpresa, porque os arquitetos, eles me surpreenderam. Ai, que gostoso. Porque todos fizeram fachada, todos fizeram um acabamento. Quantos arquitetos tem participando, mais ou menos? Em total, são 24. 24, bastante, hein? 19 ambientes, mas como tem escritórios envolvidos com três arquitetos, assim, então eles, o total são 24. Mas olha, cada ideia, né, que a gente está vendo, é incrível, é incrível. E todo mundo pode ir lá, olhar a amostra, é gratuita, paga para entrar? É no térreo do Iguatemi, Rio Preto, é bem em frente à escada rolante. Então, para nós, é um prazer estar todo mundo lá para ver esse trabalho, porque nós trabalhamos, assim, 24 horas seguidas, para poder montar de dia, de noite, de madrugada. Imagina, shopping ainda, né, às vezes tem que montar em determinados horários, né? Então, foi tudo muito bem pensado, tudo isso que você está vendo aí. Vai até o dia 28, Cris? Vai até dia 29, no domingo mesmo, no domingo. Então, até dia 29, hein, gente? Domingo, você consegue ver tudo isso que eu estou te mostrando aí. E o que eu acho mais bacana, quando tem uma amostra, assim, é que você traz, né, todas as novidades que vocês vivem dentro do escritório, dentro do que vocês estudam, dentro das grandes mostras mundiais, traz para um público que não é desse ramo, mas que pode realmente falar, gente, isso aqui fica legal na minha casa, isso daqui é uma ideia bacana para o meu quarto. O intuito é esse, Cris? O intuito é mostrar tudo que, toda essa criatividade? Mira, exatamente isso que você falou, você tocou num ponto que quase ninguém toca comigo, mas o que eu mais penso, porque o que acontece? Você tem que estimular teu trabalho diariamente. Sim. E você se estimulando, você compra as coisas. Então, assim, se você tem um apartamento de um dormitório, você vai fazer a tua reforma, você vai construir, você vai fazer o teu balcão, que é uma cozinha planejada, com uma pessoa técnica e planejada, não adianta fazer de qualquer maneira. Certo. Entendeu? Se você fizer uma construção de uma casa, não importa o tamanho que seja, você precisa do profissional da área para ter uma iluminação, uma ventilação impecável, não só a decoração. Então, você precisa ter aquela coisa, aquele desenvolvimento com o arquiteto. Perfeito. E a gente tem, assim, os fornecedores mostram nessa mostra as últimas tendências mundiais. Olha que legal, gente. Eu fui para São Paulo numa, não vou falar qual mostra que eu fui, uma nacional também. Gente, eu vi a qualidade dos sofás, a qualidade dos móveis, tudo igual. Nós não deixamos nada de desejar para as mostras nacionais. E eu fiquei realmente muito feliz em ver isso, recebi comentários disso, que a gente tem a nível, de mostra a nível nacional, né? E as pessoas vão poder conferir, porque, por exemplo, foi como nossas entrevistas falaram, as cores com as últimas tendências, o tipo de sofá que usa. Isso aqui já, esse teu que está aqui no estúdio, é esse redondo. É a tendência, esse redondo, assim? Esse redondo é maravilhoso, é o último grito aí na decoração. Que gostoso. Que bom que a gente acertou mais uma vez aí, né? Que gostoso isso, né? Então, ó, está todo mundo convidado para ir lá, tá? Todo mundo pode passear lá na mostra e tudo mais, ficar à vontade para trazer essas ideias para dentro de casa e também para tirar dúvidas, é isso? Exatamente, pode usar que até de ser, olha, eles são muito gente boa, eles ficam esperando as pessoas nos ambientes deles, principalmente, assim, no de tarde, assim, eles estão sempre lá. E aí, a gente tem, assim, espaços completos, por exemplo, suíte da Influência, e nós temos o refúgio do jornalista, eu quero ter que fazer uma homenagem para você lá dentro. Oba, eu quero, eu quero, meu refúgio. É, refúgio da jornalista. A gente precisa de um refúgio às vezes, viu? Então, né? É difícil. Tem tudo lá dentro, tem quarto, sala, cozinha, dentro desse espaço, sabe? Aí tem também o loft do homem solteiro, que o Marcelo hoje conseguiu fazer tudo adaptado para pequeno, ambiente pequeno, mas cabe tudo. Parece assim, dá para contar de copiar igualzinho para levar para o apartamento de um dormitório. Ai, que gostoso, né? Você faz um estúdio, tem quarto, sala, cozinha e banheiro. É isso aí, o que vale é a criatividade, você pega toda essa produção, as boas ideias e traz para dentro da sua vida, da sua rotina aí, que com certeza vai ser legal. Já conversamos mais um pouquinho. Agora eu tenho um recado muito importante para você, depois a gente vai para o intervalo. Ainda hoje tem muito pet, ainda hoje tem sling, a gente vai colocar um aqui para ensinar para vocês, tá? Não sai daí, não. Agora um recado para você que se acha o machão por humilhar, por ameaçar e por bater em mulher. Quero te falar que nós estamos de olho em você, família, amigos, vizinhos e até desconhecidos. A sociedade inteira, a gente vai te denunciar, você entendeu? O governo do estado respeita a mulher, por isso criou 10 delegacias da mulher, 24 horas, que recebem denúncias e investigam crimes contra a mulher. Criou também o aplicativo SOS Mulher, esse daqui ó, basta um único toque e a viatura da polícia mais próxima vai até o local da agressão. Bom, o recado tá dado, você, seu covarde, não perde por esperar. Violência contra a mulher, não tolere, denuncie. Meio dia 51, já tô de volta e o SBT apresenta no dia 12 de outubro, em Aracatuba, o Q Festival. Um evento com muito rock, rap, samba. Esse festival já é sucesso na cidade de Aracatuba e também em toda a região. Esse ano são dois palcos, um do lado do outro, uma mega estrutura pra gente. A festa será comandada por Paralamas do Sucesso, Negrali, Supla, Maneva, The Look do RPM, originais do samba e também tem as atrações regionais, como os Madrugas, Cigarros Índios, Parronques Brothers e o Hip Hop de McQueen. Tudo isso dentro do festival. Vai ter pista de skate, campeonato de melhor manobra, batalha de MCs e a parte de gastronomia também, muita comida boa, restaurantes e marcas renomadas dentro do festival. Ele terá a transmissão exclusiva do SBT e do Tela 2, que é a nossa plataforma online. E você vai poder conferir a energia, o backstage, os shows, através das nossas redes sociais, tá? Quem vai comandar essa transmissão será a querida Penélope Nova, ex-VJ da MTV, que estará ao vivo com a gente no dia do festival. Ingressos e mais informações no site que é festival.com.br ou você pode ligar nos telefones que estão aqui embaixo, tem o WhatsApp também. Você pode combinar com eles pra organizar uma excursão se você for de uma cidade próxima aqui, tá bom? Anota aí, SBT apresenta o Q Festival 12 de Outubro e eu espero você por lá, combinado? Ó, essa semana toda eu tô te mostrando os meus looks da Sônia Coiado. E eu já falei e eu repito que o que mais me impressiona nessa marca é que a hora que a gente veste, a roupa parece que foi feita pra gente. Gente, é incrível, gente. Olha esse vestido que coisa mais fofa, lindíssimo. A cara, né, da estação que tá entrando aí, muito gostosinho de usar também. Então eu quero muito que você entre aí no Instagram deles, é o arroba Sônia Coiado Oficial, Sônia com dois N's, tá? Pra você ficar por dentro dos looks. Ou entra no meu Instagram que é o arroba Mirafilizola. Amanhã tem mais. Amanhã vai vir um macacão que você não acredita. Você não pode perder de jeito nenhum, tá? E agora é meio-dia e 54, chegou a hora da gente mostrar como é que funciona o sling mesmo, tá? A Fernanda tá aqui, a Fernanda é a mamãe do Igor. Com certeza o Igor já tá chateado de ficar aqui no programa, tadinho. Uma hora aqui, né, Igor? Olha ali o bonequinho, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver que bonitinho. Esse aí é o sling, gente, que você tá vendo no ar. Super usado entre as mamães aí, mas pra quem não conhece, sabe que... Ó, ó, e o bebezinho, sabe que traz muita independência pra mamãe e também estreita os vínculos, né, entre a mamãe e entre o bebê. A Fernanda me disse que tem dois tipos de amarração, acho que até mais, né, Fernanda? É, na verdade tem várias. A gente consegue fazer amarrações frontais, as laterais, onde o bebê vai ficar mais ou menos nessa posição aqui. Uhum. E também a de costas, quando o bebê é um pouco maior. Ó, esse aqui a gente trouxe pra mostrar quando o neném é recém-nascido, né? Que a Fernanda falou que tem um tipo de amarração que primeiro você amarra, depois você coloca o nenenzinho dentro do... Isso. Do... Como é que eu falo? Do lenço? Do sling. Do sling mesmo, né? É, do wrap. Tá. Que é esse modelo que é o wrap sling, que é um grande tecido que a gente consegue fazer todas essas amarrações diferentes. Se você colocar no YouTube uma amarração de sling, você vai encontrar diversas amarrações. Você trouxe esses dois por quê, Fê? Porque, pra mostrar pra vocês... Pode mostrar ele no chão se ele quiser. Ele quer nanar, né? É. Acho que ele vai querer mamar. O que você quer mamar? Mamar um pouquinho aí. Isso. Ai, que delícia. Resolve o problema. Muito bem. Assim que tem que ser. Eu trouxe dois tecidos diferentes, por quê? Esse é um tecido de malha, a maioria dos wraps... Pai um pouquinho, vocês tem noção do que tá acontecendo aqui agora? Que eu estou do lado de uma mulher, que ela está ao vivo na televisão, falando do sling, explicando um negócio pra você que tá em casa com o nenê dela e amamentando. Nós mulheres somos demais, né? Somos. Palmas pra você e pra todas as mulheres, porque não é fácil não, né? Com certeza, não é fácil não. Eu tenho que prestar atenção aqui no que tá falando ainda e o nenê mamã. Muito bom. Lindo de ver. Então, vamos lá. Bom, assim, a ideia é mostrar esses dois tipos de tecido que a gente tem pro sling. Certo. Tem a malha, que é um dos mais comuns. Tá. Que ele é um pouco mais quente, principalmente pro calor de Rio Preto. O wraps de dry fit, que é esse tecido, é o tecido de... É, o dry fit é esse tecido que a gente usa muito em academia, porque ele é um tecido que respira mais. Tem uns furinhos, ó, gente. É, então ele é muito mais confortável. Opa, peraí que derrubou o microfone. Derrubou o microfone. Quer tirar esse microfone? Eu te dou um de mão? Tudo bem. Deixa eu pôr pra você aqui. Peraí que eu arrumo. Tem problema. E aí, ele é muito mais confortável, porque ele é mais fresco. Certo. Então, agora, pro verão de Rio Preto, que a gente passa um pouco de calor... A malha não é tão legal. O drink de dry fit, ela é bem mais interessante. Deixa eu pegar o de mão aqui pra você, Fernanda, assim, ele pode brincar aí à vontade, a gente muta esse microfone, não tem problema. Pronto. Me fala uma coisa, esse daqui é um simples tecido que eu compro, ou ele já vem com alguma argola, ele já vem alguma coisa? É um tecido pronto. Ele é um tecido pronto. Agora ele quer esse. Ah, ele vai querer esse. Ele é um tecido pronto, mas que você já compra na medida certa, certo? Então, esses que eu tenho aqui é do pano de cabocla. Então, ele é um tecido que ele é comprido, ele tem algumas medidas e ele tem que ser um tecido interiço, não pode ter emendas no tecido, porque são de segurança mesmo. Certo. Uma informação também que é legal, Mira, é que o sling, ele não precisa ser só pra mulher carregar. O pai pode carregar o bebê no sling, o avô, a cuidador... O Mário acabou de falar pra gente, né, que o Mário carrega a Helena no sling. Exatamente. Quando eu fiz a matéria da mamãe canguru, tinha também um papai canguru lá, com o sling, né, e o nenenzinho. E é muito legal, porque aí o pai consegue também estreitar esse vínculo com o bebê. E é super possível também fazer esse trabalho do sling com os pais e dar também essa autonomia. Você acha que a gente consegue fazer com o Igor, colocar o sling ou ele tá com o soninho? Não, eu consigo sim. O que você quer que eu te ajudo? É, eu vou fazer o seguinte, como eu falei, a gente tem duas amarrações. A gente... Tá, pode fazer só do Igor, do recém-nascido, depois a gente explica um outro dia, né, com o bonequinho. Quando o sling, quando a gente compra o wrap, ele é um grande tecido, como eu falei. Ele sempre vai vir marcado no meio, ou por uma etiqueta como esse, ou então, às vezes, ele tem uma faixa de cor diferente no meio. E isso não é à toa, Mira, porque a marca do meio é sempre a marca principal da amarração. Certo. Então, quando eu vou amarrar o sling, eu sempre tenho que encontrar o meio dele. Pra você dar essa segurança dos dois lados. Exato, pra ficar bem distribuído o peso. Então, ele sempre vai estar ou com uma etiqueta, ou com um tecido de frente, marcando esse meio. Vamos aqui pra frente da bancada? Deixa eu empurrar ela pra cá, que depois vai ter também uma bela de uma apresentação aqui. Deixa eu tentar colocar ele aqui, tem que ser de um pouquinho. Quer? Desse ali. Quer que a Bárbara... Ô, Bárbara, vem cá. Bárbara, nossa produtora, vem cá, vê se o Igor segura o Igor aqui pra gente. Aqui, ó. No momento eu vou te colocar. Ó, ó. Então, é assim, ó, Mira. Olha, a gente vai pegar o meio do sling e a gente coloca aqui, mais ou menos, abaixo do seio, certo? Eu abro as duas pontas. Ih, quer mamãe, quer mamãe. Não se preocupem. Já vai pegar você? Já vou te pegar, meu amor. Não se preocupem do tecido, a ponta do tecido. Vem cá, vamos falar com a mãe. Vamos falar com a mãe, peraí. Bebê, isso aí, gente, é maternidade real. É isso aqui. Ao vivo mais ainda, gente, não tem jeito. A gente vai cruzar o tecido pelas nossas costas. Então, eu vou pegar a ponta e eu vou passar embaixo da minha axila, por cima do outro ombro, certo? E a mesma coisa com o outro. Tá. Embaixo e por cima. Ele vai ficar cruzado assim nas costas. Aham. É bem importante, ele tá bem espalhado. Pra não... Já vai pegar? Seguir o peso, já vou pegar. Nossa. Agora o bebê já vai pro sling. Ai, que sono, meu Deus do céu, que judinha. É o horário do soninho. Tinha o crachá do SBT, que agora você não trabalha mais, eu também acho. E agora, fizemos essa parte, certo? Certo. Temos esse tecido aqui no meio, na barriga. O meio aqui. Isso. E cruzado nas costas. Perfeito. Agora eu vou colocar o bebê. Quando é um bebê grande como o Igor, que já tem sustentação, eu posso ficar mais à vontade. Se é um bebê recém-nascido, eu tenho que apoiar mais o pescoço. A cabeça principalmente, né, gente? Então aqui, como no caso do Igor, eu vou abrir esse bolsinho, passar as duas perninhas dele. Passou. Olha aí, Igor! Olha, que legal! Eu puxo a caixa até a fila do pescoço. Ele é muito lindo, gente. Puxou. Esse tecido que tá aqui embaixo, eu vou colocar como se fosse uma cadeirinha. Certo. Embaixo da perna do Igor, ó. Eu vou pra frente e coloco ele aqui. Perfeito. Ele vai ficar com essas perninhas abertas. Ai, que gostosinho. Aí eu vou puxar essas duas faixas. Certo. Pra tracionar e deixar ele bem pertinho de mim. Tá. Então eu vou puxar... Aham. Ele tá puxando a parte que tá aqui dentro também, gente. Todas as faixas, ó. Vou puxando, puxando até que ele fique bem tracionado. Uhum. Segura aqui. E aí, puxado. Vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Vai ficar grudadinho, mãe. E vou puxando aqui. Ele ficou calminho depois que entrou aqui. Você viu? Ele tava no meu colo querendo a mãe. Aí puxei aqui. Os dois tão bem tracionados, ó. Ele já tá firme. Aham. Aí eu vou cruzar as duas faixas, sempre puxando, tá, Mira? Uhum. E vou passar embaixo da perninha do Igor. Entendi. Ah, é uma cadeirinha mesmo, ó. Isso, exatamente. E aí eu amarro pra você? Eu cruzo aqui nas costas, não é o mesmo amarro. É mesmo? Eu cruzo aqui nas costas. Ah. Passo de novo. Uhum. E é isso, Mira. Depende do tamanho do tecido e do tamanho da mãe. Tem mãe que uma só já dá o suficiente. Tem mãe que vai dar duas voltas. É. E aí eu dou um nó. Perfeito. Puxo um nó apertadinho. Que legal, porque o nó é na frente, né, gente? Então a mãe tem a certeza de que ele tá bem dado, né? Exatamente. De que ele tá seguro. E aí ele tá... Você tá brincando que já... Já acabei. Já tá preso, as mãos soltas. Se eu quiser, pra deixar mais apertadinho ainda, eu posso puxar essas duas faixas. Ih! Aqui. Vamos passear, vamos? Vamos passear? Puxo as duas e fecho elas aqui. Entendi. E aqui ele já tá bem presinho. Você não sente que ele vai cair pra trás, por exemplo? Não. Porque às vezes dá a impressão, né? Uma informação que é importante. Eu vou... Ó, isso é prático também, porque eu consigo amamentar. Eu coloco ele aqui. E ele já vai pra mamar. Ah, meu Deus do céu. Então isso é muito prático, Mira. Porque às vezes você tá na rua, por exemplo. Se eu vou no centro da cidade e comprar alguma coisa. Eu coloco ele no sling, eu tô andando. Se ele dorme, eu consigo colocar aqui. Eu posso fechar esse tecido aqui na cabecinha dele, assim. Tá. Pra tampar um pouco do sol. Perfeito. E se ele quiser mamar, eu coloco ele pra mamar e pronto. Perfeito. Uma informação que é importante, que é... O sling, o wrap sling, ele é muito ergonômico. Que isso é uma coisa que a gente sempre tem que tomar cuidado quando a gente compra um carregador de bebês. Que existem mochilas já prontas e tudo mais. Esse ele se adapta. É esse formato aqui, ó. Você percebe que o joelho do bebê, ele tá um pouco acima do bumbum. É como se fizesse um M. Isso é anatômico para o bebê. Porque o peso, ele é distribuído no bumbum e nas pernas do bebê. Se eu compro aqueles que as pernas do bebê ficam penduradas, ele pressiona demais a região sacral do bebê. E pode causar problemas futuros. Pega muito aqui, entendi. Então, é muito importante eu sempre que amarrar, ver se é isso. Se o bebê vai ficar com as perninhas abertinhas mesmo. Gente, olha como ele acalmou. Olha como ele acalmou. Mesmo quando é recém-nascido, né? Aqui no caso do bonequinho. No caso do bonequinho, o bonequinho ele ficaria aqui também. E a perninha dele ficaria como um sapinho. Ele ficaria com a perninha dobradinha assim. Fernanda, quero te agradecer por você ter vindo. Eu tô aqui aflita porque fica achando que a gente judiou dele. Não, ele tá acima. Senta lá no sofá, senta lá no sofá, cuida dele. Eu vou conversar mais um pouco com aqueles moços. Mas eu amei, viu? Amei, amei mesmo, sério. Se eu tivesse um nenê hoje, eu usaria muito. Porque, ó, ela vai ficar com as duas mãos livres pra poder fazer o que ela quiser em casa, fazer até a massa de pizza. Com certeza. Não é verdade? Até a massa de pizza. Cris, você viu que legal? Nossa, demais. Não é demais? Eu acho muito bonitinho quando eu vejo mães na rua com o Sling. Às vezes as crianças tão pequititicas e a gente só vê aquela bolinha assim, né, Cris? Ai, mas elas ficam... Muito carinhoso. Muito carinhoso. Isso aí. Você falou a palavra certa. Ela nasceu pra ser mãe, Fernanda. Nasceu pra ser mãe, isso mesmo. Parabéns, viu, Fernanda? Eu tô admirada. Muito legal. Gente, a Cris tá aqui pra falar da Mostra e Casa. A gente já mostrou como tá bonito lá, mas eu quero que ela faça mais um convite pra você que tá aí, ó, pra você passar por lá. Ai, Miriam, não entende de arquitetura, não entende de decoração. É bom a gente entender um pouquinho de tudo nessa vida. E vai até o dia 29 de setembro. Isso. No Shopping Guatemi. No Shopping Guatemi, das 10h às 22h. Tá. Direta, horário do shopping normal. Segunda, domingo. É só chegar. É só chegar e aproveitar e ir até domingo pra vocês mudarem sua sala de jantar, seu quarto, eu construí. Agora é a hora, gente. E também tomar um café, porque agora nós temos essa coisa do entretenimento lá dentro, né? Que é o café, que é o lounge com o restaurante. E aí você pode conversar com os arquitetos, que são nossos artistas, pegar informação, se familiarizar com qual deles você gosta. Verdade, verdade. Olha lá cada... E de onde vem tanta inspiração, me fala, Cris? Só pra finalizar, porque eu acho muito criativo. Eles viajam muito pra Milão, que tem a feira internacional em Milão, né? No mês de abril. Muitos deles viajam. Inclusive nós temos clientes que tem a parte de móveis italianos aqui e o preto, com escritórios aqui já também. Show. Parabéns, viu? Tá lindo. É, então, eu acho importante as pessoas irem pra visitar, pra você estimular seu desejo, sabe? Pra você... Conhecer coisa nova, gente. Conhecer coisa nova, pra você se motivar no teu trabalho, que aí vem o lado emocional da coisa, né? Com certeza. Porque se você ver uma coisa bonita, você vai querer mudar alguma coisa na tua vida. Sem dúvida. Você vai ter que lutar por isso, né? Porque muitas vezes tem gente que não tem poder aquisitivo pra isso. É, mas o que importa é a gente ter o conhecimento. Cris, quero te agradecer por ter vindo e agradecer e parabenizar também pela amostra, que tá bem legal. Obrigada, Miri, pelo convite. E, ó, a gente vai pro rápido intervalo agora, mas você não vai sair daí de jeito nenhum, porque você vai ver o que eu aprontei no zoológico aqui de Rio Preto, tá bom? Já voltei, agora tem um recado pra você aí de casa. Você pode realizar o seu sonho, mudar a vida da sua família, gente. A BRNPAR facilita a aquisição da sua residência, da sua casa, com o programa Minha Casa Minha Vida. Menores taxas de juros, maior plano de financiamento, podendo utilizar o seu fundo de garantia e também a sua renda familiar. São casas em Badibacite, a 7 minutinhos do Shopping Iguatemi. E também tem BRNPAR em Monte Aprazível. As obras estão sempre aceleradas, gente. As últimas unidades com preço de lançamento, entrada facilitada em até 60 parcelas. Ou seja, é um ótimo investimento pra você. Casas de dois dormitórios, vaga pra até dois carros e a parcela, você não acredita. Cabe no seu bolso, sim, a partir de 299 mensais. A partir de 299 mensais. É isso que você ouviu mesmo. Você que é autônomo, fale com eles também que com certeza a BRNPAR vai te ajudar e você vai comprar a sua casa própria. Telefone é 1733-363-6383. Aproveita, tá? E agora você vai ver aí que eu fui no zoológico de Rio Preto. É o Mundo Pet de hoje. Bem-vindo a mais um Mundo Pet. Você que tá em casa que também adora os animais como eu. Às vezes tem muitas curiosidades, não é? Você já parou pra pensar os bastidores de um zoológico? Pois é, a gente tá aqui no zoológico de São José do Rio Preto. E vamos agora lá pro centro veterinário conversar com o responsável pra mostrar onde são cuidados os bebezinhos que chegam aqui e também aqueles resgatados. Vamos lá! E agora a gente vai começar por aqui, olha, pela sala veterinária. Esse é o doutor Bernard, ele é o responsável aqui por cuidar dos bichinhos. E nessa sala passam tanto os animais resgatados quanto os animais que moram aqui no zoológico. É isso, doutor? Todos são tratados aqui? Sim, aqui é onde trata de tudo. Agora, hoje a maior parte do atendimento, eu acredito que em torno de 80% até 90%, dos tratamentos é de animais que vêm de fora através da polícia ambiental principalmente. Então, por exemplo, um animal silvestre, um exemplo, é atropelado, a polícia traz eles pra vocês aqui e os pequenos procedimentos já são feitos na hora e depois esse animal volta pra natureza ou ele fica aqui no zoológico? Então, é, tanto a polícia ambiental, às vezes o bombeiro resgata, mas sempre encaminha pra polícia ambiental e a polícia ambiental vem pra cá. Sim, a intenção é sempre fazer que o animal retorne à natureza, né? Isso é o... Toda a nossa ambição é essa. Agora, animais que não têm... que são mutilados, por exemplo, filhotes também que são tratados aqui e depois se tornam muito mansos, também não podem retornar. A gente tem, às vezes, por exemplo, eu tive bastante tempo corujas sem uma asa, então não tem como soltar. Então, acaba ficando no plantel do zoológico. Então, isso acontece bastante. Às vezes, pequenas mutilações impedem que o animal seja tão rápido, o rápido necessário, por exemplo, capturar uma presa pra se alimentar ou fugir do predador, né? Pelo contrário. Então, esse animal, se você retornar pra natureza, não vai ter nenhuma chance. Então, ele acaba ficando. Mas a intenção é sempre retornar esse animal pra natureza. Tem um lobo-guará aqui que perdeu a perna, quer dizer, é um animal que vai ter que ficar mesmo em cativeiro ou aqui ou em outro zoológico, a gente não sabe, porque, às vezes, não tem espaço aqui. A gente já tem um casal formado. Às vezes, tem outro zoológico que precisa. Um animal sem a pata vai sobreviver bem no zoológico. Pra exposição, normalmente, às vezes, você pode fazer até um trabalho de educação ambiental, explicando por que você deve tomar cuidado pra não atropelar esses animais, né? E mostrar uma vítima ali desse atropelamento. A gente já teve vítima de queimada aqui, que a gente fez isso, deixou essa mensagem, né? Pra as pessoas terem consciência e perceberem que tem consequências, né? Essas queimadas que, às vezes, se faz meio de palma fácil, né? E as pessoas não pensam muito. Mais ou menos, quantos animais vivem aqui no zoológico hoje? Dá pra fazer uma conta aí? Olha, do plantel, em torno de 250, 300 animais. Agora, aqui no... Na clínica e quarentena, normalmente, tem sempre em torno de 40, por aí. Sempre tá esse número aí tratando. Agora que entra o período de reprodução, começa a aparecer muito filhote que foi encontrado, né? E, às vezes, cai da árvore, as pessoas fazem uma reforma, não sabem que tem um ninho no telhado e acabam retirando e trazendo. Tem inúmeras causas. Até urubu, por exemplo, vem parar aqui, filhote. E esses animais acabam fazendo que aumente muito esse número nessa época. Tem algum bebezinho pra gente chegar perto? Temos, temos sim. Temos filhotes de tamanduá, de cachorro do mato. Tem vários filhotes. Ah, eu quero todos. Vamos lá? Vamos lá. Gente, vocês estão acompanhando agora esse bichinho tomando mamadeira. Doutor, me explica. É um tatu? Não, não. É um tamanduazinho em bandeira. É um tatu? Não, não. É um tamanduazinho em bandeira. Vamos de novo, porque eu não sei a diferença de um tatu pra um tamanduá. Então vamos de novo. Olha só, um tamanduazinho tomando mamadeira. Isso mesmo, doutor? Ele acabou de chegar aqui? Não, ele já tem aqui umas duas semanas já, mas demora pra ele se adaptar bem à mamadeira, né? Então eles, no começo, resistem e você tem que ter muita paciência, né, pra dar mamadeira. E depois de um tempo eles pegam bem. Mas no começo é bem complicado. E ele veio resgatado? O que aconteceu com ele? Ele foi encontrado, acho que nas costas da mãe, né, essa aqui, você lembra? Isso. Foi em uma avenida de Votuporanga. A mãe já veio a óbito, né, com atropelamento e ele foi encontrado agarrado no dorso da mãe. Como eles vivem, né, no primeiro ano de vida, agarrado no dorso da mãe. E aí ele saiu do dorso da mãe, veio parar aqui sem mãe? Sem mãe. E aí, o que a gente pode fazer pra amenizar aí a dor desse bichinho? Então, você vê que aqui tem um bichinho de pelúcia, né, é uma das táticas pra que ele não sinta tão abandonado, né, então ele se agarra e uma das dificuldades é que ele faz isso com a gente também, né, então ele agarra no braço, agarra no... Esse aqui é até bonzinho, porque tem uns que machucam bastante nesse começo pra até acostumar, né. Ele tem um pouquinho pequenininha, gente, vocês estão vendo ali? Olha isso! Olha lá a linguinha. É, então... Gente, olha o olhinho dele, gente, que graça! E esse, por exemplo, ele ficaria... vai ficar aqui no zoológico? Ou vocês acham que dá pra soltar? Eles têm um instinto muito forte de procurar o alimento deles, né, você daqui a pouco, nessa idade já, um pouquinho mais velho, você põe ele na terra e ele já fica cavando pra achar cupim, formiga. Então, eles têm esse instinto bem preservado. Eles não precisam praticamente aprender isso aí. Então, você põe um cupim e vê se ele já está conseguindo se alimentar. O problema maior é que se eles ficam muito mansos, isso acaba fazendo com que o risco de um acidente ou de alguma coisa assim seja grande. Ele se aproxime de alguma pessoa. então, a gente tem que avaliar. Inclusive, parece uma contradição, mas a gente tem que tentar fazer com que ele não fique também muito apegado a nós. Perfeito, faz sentido. E aqui a gente pode dizer que é quase uma maternidade, né, doutor? Aqui tem o urubuzinho ali, tem o cachorrinho do mato. Aquela sala que fica a maioria dos filhotes a gente chama de neonatologia, né, porque é para os recém-nascidos, os filhotes. Muito bem, coisa mais linda do mundo. Tem mais zoológico, viu? Nos próximos Mundo Pet. Olha, quem ganhou a caneca de hoje é a Juliana, Juliana de Rio Preto. Ela acertou a frase direitinho, Bebê Sem Fralda. Parabéns, Juliana. A produção entra em contato contigo aí, tá bom? Meu tempo acabou. Beijo grande, fica com Deus e até amanhã.